Pessoal, estamos de volta ao vivo para toda a região pela TV, para o Brasil, para o mundo pela internet. A pandemia escancarou muitos problemas sociais e também de desigualdade. É um assunto que eu venho trazendo, compartilhando com vocês bastante nos últimos meses. E a retomada da economia passa por vários pontos, entre eles investimentos feitos pelo poder público para desenvolver regiões e gerar mais empregos. Eu vou conversar agora com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, e conversa com a gente ao vivo de São Paulo. Secretário, seja bem-vindo ao nosso SBT Interior. Eu quero começar o nosso bate-papo falando sobre a região do Pontal. A gente sabe que o Pontal é a segunda região mais carente do estado de São Paulo. E é no Pontal que tem um projeto que está mirando o desenvolvimento, que é o Pontal 2030. Eu quero ver com o senhor de que forma, prática, de que tipo de iniciativa que o programa vai apostar para desenvolver essa região. Boa tarde para você. Boa tarde, Casa Grande. É um programa muito importante para o desenvolvimento do Pontal do Paranapanema. Ele se chama Pontal 2030 porque ele aponta para de que forma nós vamos querer o nosso Pontal do Paranapanema no ano de 2030. Ou seja, um projeto de médio prazo. Ações fundamentais para agora, que são de investimentos de em torno de 250 milhões de reais, já com estradas vicinais, pavimentando novas estradas vicinais, recuperando com recapiamento outras estradas e também avançando com instrumentos fundamentais para a região, como a Rede Lucimontoro, que agora chega em Presidente Prudente. Além disso, sanando questões históricas fundiárias. São dois projetos de lei indo para a Assembleia que vão possibilitar uma segurança fundiária maior para a região e também o foco no desenvolvimento ambiental com a concessão do Parque Morro do Diabo e os Corredores Verdes. Um programa completo que vai, sem dúvida, melhorar a qualidade de vida para a população do Pontal. Sobre a concessão do Parque do Morro do Diabo, já se tem a formatação, previsão de quando isso deve acontecer, secretário? Sim, isso vai acontecer no mês de dezembro. O parque passa por uma reforma, são mais de 5 milhões de reais sendo investidos pelo Estado nesse momento para que ele se torne mais atrativo ainda e a gente possa ter lá em Teodoro Sampaio a concessão desse parque, que é um remanescente muito forte da Mata Atlântica aqui no Estado de São Paulo, tendo com isso a possibilidade de alavancagem no turismo de toda a região. A gente está falando de um projeto, como o senhor disse, a médio prazo, pensando aí na próxima década para a região do Pontal. Quando ele foi formatado, como que vocês enxergam? Qual a projeção que vocês fazem do Pontal em 2030? Como que vai estar o Pontal daqui a nove anos? Casa Grande, a primeira questão fundamental é que a gente possa ter o índice de desenvolvimento humano do Pontal do Paranapanema na mesma média do restante do Estado. O Estado tem um índice bom de desenvolvimento, considerado alto, e o índice do Pontal ainda é um índice médio. Portanto, a gente quer atingir essa média que hoje está em 0,78. Então, um projeto vocacionado para as pessoas. Além disso, um grande corredor de biodiversidade com respeito ao desenvolvimento sustentável e também um fortalecimento das vias de escoamento da produção agrícola. Portanto, uma região mais forte, logisticamente mais próxima com a concessão dos aeroportos, também que nesse momento acontecem. Portanto, o foco do programa é a melhora na qualidade de vida e também na produção da região. Outro programa que está sendo desenvolvido aqui no Estado, o secretário pensando em regiões com IDH abaixo, por exemplo, é o programa voltado para a região do Vale do Ribeira, além de outros programas. Vale do Paraíba, região sudoeste do Estado. Esse pacote de programas tem a mesma finalidade? Tem esse olhar aí para o Estado de São Paulo dos próximos anos? Sim, o olhar do governador João Dória de que nós não podemos ter essa desigualdade, um Estado forte como é o Estado de São Paulo, ter regiões com menor geração de emprego e renda e qualidade de vida que outras. Portanto, nós estamos com esses quatro projetos de redução das desigualdades, Sudoeste, Pontal, Vale do Ribeira e também Vale Histórico, com isso melhorar o todo do IDH do Estado de São Paulo. São Paulo não deixa ninguém para trás, nós estamos tendo uma retomada muito importante nesse momento, expectativa de crescimento de 7,8% nesse ano, superando a pandemia e impulsionando a retomada econômica no país. Falando em retomada econômica, secretário, a gente está vivendo o momento dessa retomada responsável, como o Estado tem chamado, não tem mais nenhum tipo de limitação para funcionamento do comércio. A gente sabe que é preciso manter uma série de situações de segurança para que a pandemia não retorne. Mas como que vocês estão projetando, como tem sido o seu diálogo com prefeitos da região justamente para ter essa responsabilidade nessa retomada que a gente está tendo agora? Bom, um diálogo constante, a gente sabe que a utilização de máscaras e também todos os cuidados seguirão sendo necessários, ainda estamos em pandemia, mas graças ao trabalho do governador João Doria, que foi buscar lá atrás a vacina e junto com os prefeitos está fazendo a imunização da população aqui do Estado de São Paulo, os índices têm uma ampla melhora nesse momento. Portanto, é seguir nesse rumo, trabalhando em conjunto com responsabilidade para que São Paulo possa alavancar o Brasil nessa retomada e preservar vidas. Só para a gente encerrar o nosso bate-papo, ainda continuando na nossa região, secretário, a cidade de Emilianópolis, uma cidade, para quem não conhece, pessoal, de pouco mais de 3 mil habitantes, ela foi premiada num programa de parcerias municipais por um case que eles tiveram de universalização do acesso à pré-escola. Minha pergunta é a seguinte, esse tipo de iniciativa e cidadezinhas pequenas, que muitas vezes aí não tem o holofote, por exemplo, da grande mídia, de que forma eles podem servir de incentivo ou podem nortear os investimentos aí do Estado para as cidades maiores da nossa região e de outras partes do Estado também? Casa Grande, esse é um programa muito interessante, parcerias municipais, podem acompanhar através do nosso portal, www.parceriasmunicipais.sp.gov.br, aqueles que têm feito a diferença em gestão pública. O caso de Emilianópolis é muito sintomático, para que as outras prefeituras possam também fazer iniciativas como essas. Eles envolveram toda a comunidade em torno da questão da primeira infância. Dentro disso, a gente sabe que mudar o começo da história é mudar a história toda. É um programa de sucesso, envolve ter o maior número de crianças dentro das creches e com um acompanhamento forte de toda a sociedade e não somente da prefeitura. Então, esse envolvimento foi muito importante, uma prefeitura que ganhou a premiação na última sexta-feira aqui junto ao governador João Doria. Secretário Marco Vignoli, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no SBT Interior. Um abraço para o senhor e bom trabalho. Eu que agradeço, Casa Grande. Um abraço a todo SBT Interior, em nome aqui do nosso governador João Doria. Até a próxima. Obrigado.